Poeta Poeta algum consegue descrever Lindas palavras falham ao tentar Nem pensamento ou melhor dos dons Conseguem Tua graça alcançar Mesmo sem compreender O mistério desse amor Constrangidos elevamos a Ti todo louvor Santo és o nosso Deus poderoso Digno, digno é Senhor Os céus deparam e toda criação Te adora Digno, digno é Senhor Maravilhados louvamos com canções Que tentam refletir o Teu poder E adoramos ao invencível Deus Mais uma vez Mais uma vez Rendidos aos Teus pés Mesmo sem compreender O mistério desse amor Constrangido elevamos a Ti todo louvor Santo és o nosso Deus poderoso Digno, digno é Senhor Digno, digno é Senhor Santo és o nosso Deus poderoso Digno, digno é Senhor Digno, digno é Senhor Os céus declaram e toda criação Te adora Digno, digno é Senhor Digno, digno é Senhor E junto a Ti iremos para o lar Então com os anjos pra sempre cantaremos A honra e o louvor A glória do Senhor Santo és o nosso Deus poderoso Digno, digno, digno é Senhor Digno, digno é Senhor Os céus declaram e toda criação Te adora Digno, digno é Senhor Santo és o nosso Deus poderoso Digno, digno é Senhor Digno, digno é Senhor Digno, digno é Senhor Senhor, diga-me ao Senhor